E olha aí, pessoal, nosso bolo já tá passado do chantilly, é Norcal Chantil Mais, e o que eu utilizo aqui é o sabor leite em pó. Ó, ajeito aqui a parte de cima, lembrando aí vocês aí, né, que o chantilly eu vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo, como que eu faço aí o batimento. Ah, eu não estou usando aqui um cake board, então aqui, tem que usar essa espátula aqui pra alisar aqui o nosso bolo aqui na lateral, ó. Cake board facilita bastante, que daí a gente consegue aí usar as espátulas, né. Esse bolo aqui, eu não vou conseguir usar, porque olha, eu não estou com cake board, né. Então, tem que alisar aqui com essa espátula comum. Acerta aqui, tira o excesso aqui da parte de cima. A cor que eu utilizo aqui no bolo é a cor de vinho. Põe mais os pavores, vai cor aqui nesse chantilly. Por enquanto, ele vai ficar nessa tonalidade aqui. Ah, e o nosso bolo terá caldinha. A caldinha que eu vou fazer aqui para o bolo é a caldinha de chantilly do Norcal. É apenas chantilly e leite condensado. E aqui eu vou acertando o nosso bolo, toda vez que eu passo aqui em cima do bolo. E aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês a textura que eu vou deixar a caldinha. A caldinha eu vou fazer dessa cor aqui mesmo, tá. E aqui já tem um pouquinho de chantilly e leite condensado, ó. E eu deixo aqui nessa textura aqui. Pessoal, a caldinha, assim como a ganache, a gente vai aí com o tempo aí, vendo a necessidade de colocar mais ou menos leite condensado, tá. A gente vai aprendendo com ela também, só aprendendo com a caldinha na bisnaguinha. E aqui a gente já vai, ó. E aqui a gente vai vendo, ó. O quanto a gente vai aqui apertando. Então, depende aqui do que a gente aperta aqui pra nossa caldinha também aqui escorrer também aqui no bolo, ó. Tá. E olha que linda que vai ficando aí, ó. E a caldinha é caldinha de chantilly, é chantilly norcal. Quer fazer com ganache também, dá super certo. Pra fazer com o nobre e com a cobertura também. Aí fica a critério de cada um. O que gosta aí de usar. Aqui pegou um pouquinho de água. Vou acertar aqui. Aqui. E vai chegando no sinal, ó, aqui. Olha que linda que vai ficando. Não precisa ir chacoalhando aqui a bisnaguinha. Pra que chegue aqui... A caldinha, né? E vamos ainda decorar. E aqui, pessoal, na parte de baixo, tem splinks. Aqui tem splinks da Jade. E eu coloquei também, deixa eu dar um espaço aqui. Bolinhas aqui, perolinhas, tá? Então, eu vou espalhar aqui em todo o nosso bolo. E aqui com as costas da colher, eu vou ajeitando aqui, ó. Tá? Por isso que eu fiz a caldinha primeiro. Porque aí eu precisava ver a altura que a caldinha ia ficar. Se ela não ia cair em cima das bolinhas, né? E dessa forma, vou ajeitar todos os splinks aqui e volto mostrar. E olha aí, pessoal, fui com todo o cuidado aí, colocando as bolinhas aqui na base. E olha que lindo aí que ficou. E agora, coloquei um pouquinho mais da cor de vinho e bora lá fazer o trabalho aqui na lateral. E dessa maneira aqui, ó. Com o bico 2D. Eu vou fazer aqui em todo o nosso bolinho. E olha o contraste, é a mesma cor. Então, tudo depende aí da quantia do corante que você vai estar utilizando aí para o seu bolo, tá? A cor é vinho ou é corante? Aí dá esse bag. E o bico aqui que eu estou utilizando para fazer esse trabalho aqui é o bico 2D. Mas você pode também estar utilizando aí para a sua decoração também o bico 1M. E vou aqui chegando aqui ao final. E olha aí o nosso bolo. E para finalizar aqui o meio do bolo, aqui vou com os splinks aqui da Jade Confeitos. Mostro para vocês aí depois por cima aqui como que ficou aqui o nosso bolo também. Então, o nosso bolo, olha a nossa caldinha linda, é caldinha de chantilly. E olha que lindo que ficou o nosso bolo. A cor é vinho, é corante aí da iceberg. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegar ao final, que deixam aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.